Fala pessoal, eu sou o Ricardo Cardoso do canal Alta Combustão e hoje estamos dando início a uma sequência de vídeos tutoriais. E para começar com chave de ouro, nada mais e nada menos do que ele, o turbo compressor. Isso mesmo, esse item que com certeza é um dos mais apaixonantes, um dos mais importantes no mundo da performance automotiva. Hoje em dia, está relativamente comum os carros terem turbo. Tem motores 1.0 com 3 cilindros e assim vai. Muita gente sonha em ter, mas não sabe como é que ele funciona. Então, esse vídeo eu vou explicar de forma bem básica o seu funcionamento, mostrar alguns exemplos e o sistema que tem que ser adequado no seu carro para ele funcionar. É isso aí, bem legal mesmo. Então, se você gostou, por favor, inscreva-se, ative o sininho para ficar atualizado, curta esse vídeo, se tiver dúvidas, deixa no comentário, que com certeza eu vou retirar. Valeu? Obrigado! Para a gente começar, vamos falar do sistema necessário para que o turbo funcione. O básico, isso é o mínimo que ele tem que ter o turbo compressor. Aqui nós vemos o turbo compressor, que é dividido basicamente em três partes. A parte da turbina, a parte central e a parte do compressor. Ele é compressor de ar. Vamos dar uma analisada aqui. Um carro com aspiração natural, normal, que não é turbo, o que acontece? Os gases que saem da queima, vai para o coletor, o coletor vai para o sistema de escape e vai para a atmosfera. Beleza. No carro turbo, não. Ele é reaproveitado, esses gases. Os gases saem do coletor e entram na turbina. Com isso, ela roda, isso aqui no RPM é altíssimo, muito veloz mesmo, roda, que está no mesmo eixo do compressor. Olha só, então quando roda aqui, está rodando automaticamente aqui. E esse lado aqui está ligado no nosso sistema de dimensão de ar. Vem, entra ar. Então, o que é que o turbo faz? O turbo aumenta a eficiência volumétrica. Eu jogo mais ar no sistema de combustão do carro. E com isso, automaticamente aumenta a potência. Vamos lá. Então, sai do sistema, sai do motor, vai para o coletor, entra na turbina, roda, aqui está bem quente mesmo, sai, volta para o sistema de escape, vai para a atmosfera. Aqui a gente está puxando ar, então ele está jogando um ar comprimido dentro do motor. Porém, porém, todavia, quando você comprime esse ar, aqui no compressor, ele tende a esquentar. Isso é uma das leis da termodinâmica, ele esquenta. Então, o que acontece? Você não pode jogar direto na câmara de combustão. Você tem que passar por um intercooler. Aqui é onde vai o famoso intercooler. O que é que ele faz? Ele nada mais é do que um radiador de ar. Um radiador. Ele vai entrar um ar em uma temperatura X, vai resfriar e vai sair em uma temperatura Y adequada para o seu motor. A ver a queima. Se eu não tiver um intercooler, o que é que vai acontecer, Ricardo? O que vai acontecer, simplesmente, é que esse ar vai entrar quente, vai perder eficiência e, em alguns casos, pode começar a gerar pré-ignição. Então, isso não é legal. Isso já pode começar a danificar a longo prazo. Então, você tem que ter o intercooler. Aqui já gera um novo probleminha, que é o chamado fenômeno do turbo lag. O turbo lag é isso. Esse fenômeno é do turbo lag. Por quê? O ar passa por aqui, queira ou não queira, aumenta o percurso, demora um pouco mais, então vai tendo turbo lag. Outra coisa que a gente tem que perceber aqui, bem claramente, para não ficar dúvida. Os gases que saem do escapamento é que roda a turbina que vai rodar o compressor, não é isso? Beleza. Então, se meu carro tiver, soltou em ponto morto ali, liguei o carro, beleza. Esses gases são muito pouco. Não é suficiente para rodar de forma eficiente a turbina. Então, com isso, a turbina não está no seu momento legal, não está no seu momento top de eficiência. Por isso que tem um momento certo para a turbina, que o pessoal chama de estar cheia. É isso. Eu estou com uma vazão que seja suficiente para rodar ele no meu máximo. Com isso, também reduz o turbo lag. Por quê? Porque vai estar puxando mais ar, que está entrando mais rápido também, e assim por diante. Eu vou aqui agora mostrar um pouquinho de duas turbinas. Aqui, uma turbina, se vocês perceberem, essa tem duas entradas, né? Aquela tem uma. Essa aqui nós chamamos de duplo fluxo. Tem algumas que chamam de pulsativa e assim vai. E aquela é monofluxo, que é a mais comum. Então, do catalisador, do coletor, entra aqui, roda a turbina, sai os gases em altíssima temperatura. Aqui está entrando o ar frio e indo para a câmara de admissão, que depois vai para a câmara de admissão. Esse processo é o mesmo. Só muda o que aqui é duplo fluxo e ali monofluxo. Tem suas vantagens. Em outro tutorial, em outro vídeo tutorial, a gente vai explicar em mais detalhes como é que funciona essa turbina, que é a sensação do momento. Mas aqui a gente consegue ver a turbina, que é a parte quente, a parte central e a parte fria, que é a do compressor de ar. Para esse sistema funcionar, precisa estar lubrificado. Por isso que tem que vir o óleo do motor, em via de regra, o óleo do motor para circular por dentro desse eixo, resfriar e lubrificar. Porque aqui realmente é uma rotação muito grande mesmo, muito alta. Então está aí essas duas turbinas. Os tamanhos são variados também. Tem turbina muito grande, que é para motores bem maiores. Uma turbina que precisa de uma vazão de gases muito maior. E as turbinas pequenas, dos motores menores, que tem o seu rendimento máximo logo no começo. Aqui, mais detalhado, como é a turbina. O turbo compressor. Aqui é a parte quente, tudo que é vermelho, tudo que é azul, é a parte fria. Aqui é a parte quente, onde vai entrando os gases da queima, da combustão do motor. Olha só que quando ele passa por aqui os gases, roda esse rotor, que está ligado no mesmo eixo, que puxa o ar frio da atmosfera, que joga para o intercooler, que é o radiador de ar. Então, aqui está uma forma mais detalhada. São muitos componentes mesmo. Aqui ainda tem bem poucos, tem bem mais do que isso. Nós, nesse vídeo, não vamos entrar nesse nível de detalhe, do que é cada componente. Mas aqui tem a válvula que a gente chama de válvula de prioridade. Aqui temos o anel do pistão. Tem uma carcaça da turbina quente. Cara, essa parte aqui realmente esquenta, dependendo do seu uso ali, do seu grau de potência, aqui chega literalmente a ficar vermelho. Aqui o rotor do compressor, que é a parte mais importante, né? E assim vai. A carcaça do compressor, né? O defleitor de óleo, que tem que realmente ser unificado. Então, isso, por isso que aqui vai mais uma dica, pessoal. Você ligou o carro agora, um carro que não tem turbo compressor e você dá uma aceleradazinha, não é legal, não é legal. Mas no turbo compressor, isso é muito pior. Porque esse óleo vai passar por aqui, ele vai aquecer bem rápido mesmo. E com isso, ele vai perdendo a vida útil dele, a durabilidade do óleo. Então, fica a dica. Você chega na temperatura de trabalho do óleo, não da água, a água esquenta rapidão, do óleo. Aí depois sim, você pode dar uma aceleradazinha maior. Eu vou mostrar aqui uma simulação, para a gente ver como é que funciona, de forma bem simplesinha mesmo. Como é que funciona o sistema. Está vendo? Cada cilindro, né? Cada cilindro joga no coletor. Do coletor vai para a turbina, aqui já está voltando para o sistema de escape de novo. E aqui está vindo a parte fria. Viram como é que funciona? Vem do coletor, joga, roda a turbina, sai o ar, volta para o sistema de escape, puxa o ar do filtro, tem que ele passar pelo filtro para não ter impurezas. E daqui está indo para o intercooler, para depois ir para a câmara de combustão. Pessoal, vocês já viram que o sistema é relativamente simples, né? Não tem nada tão complexo, mas realmente precisa de algumas adequações. O motor em si precisa de muita adequação? Não, o motor muito não. Você tem que ter alguns cuidados com ele. Se for o caso, tem que mudar algumas peças para ele aguentar essa nova pressão, essa nova potência, né? Porque, como eu falei, o tubo compressor, ele aumenta a eficiência volumétrica. Naquele mesmo espaço, entra mais ar, oxigênio, consecutivamente aumenta a queima e aumenta a potência. Vamos aqui ao final do nosso vídeo. Aqui, realmente, só agradecer a vocês, né? Era isso que eu queria falar. Como eu disse no início do vídeo, é uma forma bem simples, mas com certeza vai clarear muito. Eu quero que vocês deixem suas opiniões, seus comentários, para a gente retirar suas dúvidas. Se você tiver algum componente específico que, porventura, você acha que dá problema ou não, tem que ter um cuidado especial, deixa no comentário. Aqui, fica meu muito obrigado a vocês. Por favor, curta, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe, ajuda bastante a gente. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima videotutorial. Tchau. 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 Tchau.